Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial Vestimentos e no vídeo de hoje você vai aprender sobre o layout do novo Home Broker da Genial. Meus queridos, antes de a gente começar eu queria explicar para vocês que layout é algo extremamente pessoal. Bom, então você que vai montar e escolher ali onde você vai colocar as ferramentas, as disponibilidades das ferramentas aqui na tela. Lembrando, às vezes você pode ter duas telas, você pode ter uma tela para você operar, ou você opera só com o notebook. Então é você que vai escolher quais as ferramentas que você vai colocar aqui no seu layout e a disponibilidade delas, tá bom? Por isso que se torna algo extremamente pessoal. A gente está aqui para dar, teoricamente, um caminho para vocês e explicar alguns pontos novos aqui do novo Home Broker. Fechou? Então vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o layout padrão. Então a primeira vez que você entrar na plataforma do novo Home Broker, você vai encontrar esse layout, tá bom? Se você já entrou e você configurou de uma outra maneira e você quer voltar para o layout padrão, você vai clicar aqui em configurações, tá bom? E desktop padrão, olha que legal. Ele volta como estava antes, tá bom? E aqui, meus queridos, tem algumas ferramentas que o próprio Home Broker já coloca para a gente, que é a cotação rápida, grade de cotações, boleta e aqui o gráfico, que é uma nova ferramenta do novo Home Broker. Um ponto inicial, para a gente destacar, é que o Home Broker é feito por matrizes, olha que legal. Você não precisa, teoricamente, colocar a ferramenta no lugar certo, ela já encaixa sozinha, tá bom? Para você arrastar essa ferramenta, é só você clicar com o botão esquerdo em cima dela, você só clica e arrasta. E aí você pode soltar, que ela já encaixa na matriz para ficar um layout interessante ali, montadinho para vocês. Há algumas ferramentas, meus caros, por exemplo, o grade de cotações e aqui o gráfico, que vocês podem aumentar, tá bom? Então, vou colocar aqui um pouco para baixo para explicar isso para vocês. Por exemplo, a boleta, deixa eu voltar aqui, a boleta você não consegue aumentar ela, tá bom? Para nenhum canto. Agora, por exemplo, o gráfico, você consegue expandir ele para melhorar a sua análise, tá bom? Para olhar ali, você conseguir olhar de uma maneira mais clara, olhar de uma maneira mais de perto, tá bom? E aí você consegue ir montando e aumentar nessa ferramenta para você ter uma melhor visão. Na grade de cotações, também, meus queridos, é outra ferramenta que vocês conseguem expandir. Você consegue montar duas grades de cotações, tá bom? Com um volume aí de 25 ativos dentro de cada uma. Um ponto importante, que essa carteira teórica, ela já vem para você, tá? A própria plataforma do Home Broker já coloca aqui para você. Se você quiser montar a sua carteira teórica, é só você vir aqui e fechar esses ativos aqui no xzinho, tá bom? E para você introduzir um novo ativo, é só você clicar com o botão esquerdo em cima da ferramenta, tá? E você coloca a ação que você quer, tá bom? Ou o fundo imobiliário, o botão esquerdo, o fundo imobiliário, por exemplo, que você deseja analisar, tá bom? Dá para você colocar um ETF também, ó. Hash11, tá? Em toda a ferramenta que você vai escolher, né, essas ações, é só você clicar com o botão esquerdo em cima e escolher o ativo, ó. Ele já vem automaticamente. Então, para você escolher o ativo, é o botão esquerdo em cima da ferramenta, que ele já vem aqui e já deixa você digitar. Fechou? Então, esse é um ponto bem importante. Meus queridos, pontos e ferramentas, né, importantes aqui, principalmente para vocês montarem o layout, são esses, tá? Que ela é feita de matriz e você pode ir arrastando e montando, tá bom? E que você pode aumentar e diminuir, né, algumas dessas ferramentas. Por exemplo, aqui a gente tem o gráfico, né? A gente pode voltar ele, ó, colocar ele de lado, assim. A gente pode aumentar aqui a grade de cotações, ó, colocá-la aqui do lado. E a gente vai montando o layout de acordo com o nosso interesse, tá? Um ponto bem importante que eu quero destacar é a questão da cotação rápida. Antes, né, no novo HB, a gente poderia abrir só 5 cotações rápidas. E agora no novo HB, pessoal, a gente pode abrir 12. Então, a gente pode abrir 12 cotações rápidas para vocês acompanharem aí até 12 ativos simultaneamente, tá bom? E aí, claro, se você tem duas telas, isso vai facilitar. Se não, você pode ir abrindo e ela vai complementando, né, no seu layout aqui embaixo, tá bom? E aí, claro, você vai escolhendo se você quer acompanhar 12 ativos, se três tá bom, se duas tá bom, enfim, tá bom, meus queridos? Ou até mesmo se uma tá bom, tá bom? E aí, outras ferramentas importantes aqui para vocês trabalharem é a carteira e a lista de ordens, tá bom? Então, para você abrir a carteira, você vai vir aqui em negociação, carteira. Aqui você vai acompanhar os ativos, ó, e carteira também é uma outra ferramenta que você consegue aumentar ela aqui no novo Home Broker, tá bom? E aqui a carteira, né, teoricamente, que você tem aqui na Genial. Tá bom? Aqui vai ter suas ações, vai ter seus fundos. Isso aqui é parte da minha carteira que eu tenho na Genial, tá bom? E, claro, se você tem mais ativos, mais você consegue ir aumentando ela para você ir acompanhando todos eles. Então, você vem aqui a sua posição, né, o resultado em aberto, quanto você está ganhando, quanto você está perdendo, tá bom, meus queridos? E aí, outro ponto importante que temos também é a questão aqui da lista de ordens, tá bom? Então, você vem aqui, ó, acho que eu até falei lista de ofertas, mas é lista de ordens, tá bom? O que é a lista de ordens, meus caros? São todas as operações que você fez no dia, tá? Vai estar aparecendo aqui. Então, uma ordem de compra, uma ordem de venda, as ordens canceladas, tudo vai estar aqui. E eu também consigo, né, procurar por, a partir do dia tal, né, por intervalos. Então, por exemplo, a partir do dia 10 desse mês, eu quero ver todas as operações que eu fiz. Ou intervalo, eu quero ver do dia 10 até o dia 20 de X mês, do X mês. Aí eu consigo ver, né, nesse intervalo, quantas operações que eu fiz, quais as operações que eu fiz. Fechou? Então, a lista de ordens é algo importante também para estar aqui no layout de vocês. Outro ponto que eu considero importante são as notícias. Então, eu venho aqui, acompanhamento, coloco aqui as notícias e aqui eu consigo abrir, né, elas. Eu também consigo colocar elas de tamanho, né, superior, né, aumentar o tamanho dessa ferramenta. E aqui a gente consegue também mudar a disponibilidade que as notícias vão colocando aqui, né. Aqui a gente consegue ver o maior número de notícias e aqui o número um pouco mais reduzido, mas uma forma diferente de estar disponibilidade das notícias. Fechou? Outro ponto, outra ferramenta bastante importante, meus queridos, é o Times in Trade, tá bom? Uma ferramenta nova nesse novo HB, tá bom? Que vocês conseguem encontrar via acompanhamento e ela está aqui embaixo, Times in Trade. Que aqui, meus queridos, vocês conseguem basicamente entender quais são as ordens que foram executadas em determinado ativo. E aqui vocês também conseguem aumentar esse ativo para vocês acompanharem. Então, no Times in Trade, vocês conseguem acompanhar quem é o comprador e quem é o vendedor de determinado ativo. Por exemplo, a gente tem Petro aqui. Então, aqui é a quantidade de negociação e aqui é o valor. Então, aqui está mostrando quais são as ordens, né, as negociações, de fato, que estão ocorrendo, que já aconteceram, tá bom? Então, por exemplo, o Bradesco comprou de X pessoa, aqui o BGC Liquidez comprou da Necton e por aí vai, tá bom? Então, o Times in Trade é uma ferramenta bem importante também para estar aqui no layout. E aí, meus caros, essa é a estrutura, né, dessa maneira que você vai montando o seu layout com as ferramentas que fazem parte do seu modelo operacional e aí vocês vão montando aqui. Um ponto bem importante é que você não precisa salvar, tá bom? Esse layout, ele já salva automaticamente, tá bom? Então, quando você fechar aqui o Home Broker e você abrir novamente, ele já vai estar salvo. Se você quiser voltar para o desktop padrão, configurações, desktop padrão, e ele vai voltar aqui. Outro ponto importante é o tema, né, você pode escolher se você quer claro ou se você quer escuro. Eu gosto de claro, mas é o que a gente falou no começo, é algo pessoal. Beleza, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco ali do layout, né, mostrar as ferramentas que a gente tem aqui no novo Home Broker. E é conforme eu falei, vão montando, vão configurando esse layout para vocês descobrirem qual o layout perfeito para o seu dia a dia. Beleza, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!